Fala, pessoal! Beleza? Saldo disponível R$ 7,13 em apenas 60 segundos. Sim, pessoal, esse site te paga da forma mais simples e fácil que você pode imaginar na sua vida, tá? Beleza, pessoal? Feito isso, trazendo aqui mais uma prova de pagamento, vamos estar realizando um saque, né? Ganhamos aqui em apenas 60 segundos R$ 7,13. E você também pode repetir o mesmo passo a passo, tá? Faturando aí de forma mais simples que você pode imaginar, beleza? Saldo disponível R$ 7,00, pessoal. Aqui o saque mínimo é apenas R$ 3,00, então a gente já pode realizar a primeira prova de pagamento. Mas antes, quero lembrar você que o link desse site estará disponível pra você acessar, isso mesmo, a partir de agora, no primeiro comentário fixado e também na descrição, tá? Pra você ganhar nesse site, você só precisa ter rede social, pessoal, isso mesmo. Rede social como Instagram, TikTok, Twitter, dentre outras aí que eu vou te mostrar aqui no vídeo, beleza? Vamos entrar aqui numa aba anônima, eu quero te mostrar como que faz o cadastro, é bem simples, fácil e rápido também, pessoal. E aí, de fato, a gente vai precisar aqui, como eu disse pra você, apenas de redes sociais, tá? É um site que você ganha bem rapidamente e dá pra você faturar aqui uma graninha boa, pessoal, em pouco tempo de uso, tá? É um site realmente muito bacana de se trabalhar, tá? Link na descrição, vamos clicar aqui em cadastrar, feito isso, vamos criar a conta gratuitamente, tá, pessoal? Preencher esses dados abaixo, nome de usuário, você vai criar. E-mail, tá, pessoal? Sem confirmar a senha. Feito isso, marque essas duas opções e pode se cadastrar aqui gratuitamente, tá? Vai ser enviado pra você um link de ativação no seu e-mail, pessoal. Você vai lá, clica e ativa a sua conta. Feito isso, seu painel vai estar dessa forma. Vamos fazer a prova de pagamento logo em seguida. Vou te mostrar aqui o passo a passo, bem completo, né? Pra você estar utilizando esse site e ganhando aí uma boa grana rapidamente, de graça, tá, pessoal? Sem nenhum tipo de investimento mesmo, beleza? Vamos clicar aqui, ó, retirar o saldo. Feito isso, ele paga direto no Pix, ó. Então aqui, pessoal, rapidamente você consegue tirar, tá? Porque, ó, saque mínimo, apenas R$3,00, tá? Isso aqui você ganha de uma forma muito rápido, tá, pessoal? Você vai ganhar isso aqui e sacar no mesmo dia, tá? Vamos colocar aqui a minha chave Pix, tá, pessoal? Tá nublado aí porque são informações pessoais. Beleza? Feito isso, vamos clicar aqui agora, ó, realizar o saque, tá? O pedido de saque foi realizado, tá, pessoal? Com sucesso e até 72 horas será pago pra você. Então no próximo vídeo eu vou estar trazendo aí, né, a minha conta bancária e vou abrir pra você que foi pago com sucesso. E aqui em histórico de saque, ó, tá nublada aqui a minha chave Pix. Mas, pessoal, o valor do saque está aqui, ó, sacamos R$7,00, descontou a taxinha, tá? E estamos aguardando o pagamento. Data de hoje, ó, 22 de março de 2023. Vamos clicar aqui, pessoal, pra que você possa ver, ó, tá aí, ó, 8h25, né? Dia 22 de março de 2023. Então a gente ganhou a cada 60 segundos a gente consegue levantar um saldo aqui e já fazer o saque, tá, pessoal? Então essa conta aqui de demonstração, saque mínimo apenas R$3,00. E pra você ganhar, muito simples e fácil, você vai fazer o cadastro através do link da descrição pra que você possa ganhar aí um bônus de novo usuário, tá, pessoal? Feito isso, você vai vir nessa opção aqui, ó, ganhar, ó. E aqui como que você ganha? Com o seu Instagram, TikTok, Twitter, pessoal. E também pelo Kawai, tá, então são quatro redes sociais que todo mundo tem e pode estar ganhando dinheiro, sim, no mesmo dia e já efetuando o saque, tá? Um link na descrição pra você que não conhece essa plataforma totalmente grátis que paga aí no automático pra você por dia, tá, pessoal? Aí você vai clicar aqui, ó, Instagram, tá? Aí você vai vir aqui, ó, vincular a conta do Instagram, pessoal. Você vai colocar aqui, ó, o arroba da sua conta e vai digitar o nome de usuário. Vai clicar aqui em avançar e pronto, vai sincronizar a sua conta, tá? Vai aparecer algumas atividades como curtir, compartilhar e seguir pessoas. Você vai, segue e consegue ganhar uma grana na hora, tá, pessoal? É graninha boa aí mesmo, beleza? Feito isso, vamos voltar aqui em ganhar mais uma vez. Vamos no TikTok, ó. Você vai clicar aqui, ó, vincular a conta. E aqui você vai colocar o arroba e o nome da sua rede social do TikTok, tá? Vai aparecer aqui os dados, você avança, cadastra e pode realizar as ações ainda hoje já faturando aí, pessoal. Muita grana de forma bem simples e fácil, beleza? Em Dashbird, nosso saldo zerou, fizemos o primeiro saque, né? Vou trazer pra você no próximo vídeo o dinheiro lá na minha conta já acreditado, tá, pessoal? Galerinha, se liga aí. Depois de dois minutos e meio, o site já fez o pagamento, tá? Tô aqui dentro da minha conta da Nubank, ó, 6,92 é o valor que a gente realizou o saque, né? E se a gente descer a página aqui, ó, você vai perceber muito bem, pessoal, que foi pago imediatamente, tá? Então tá aí a prova de pagamento, site efetuando aí pagamentos a cada dois minutos e meio você já consegue receber, beleza? Então se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, gostou desse site, clica no link, faz o seu cadastro e vamos ganhar dinheiro todos os dias na internet, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho de notificação, tá? Mais tarde tem mais vídeos pra você, mais plataformas que pagam totalmente gratuita. Grande abraço e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho